Salve galera, aqui é Diego DDL, eu gostaria de deixar uma palavra com vocês em Lucas 15 e 11. Ali está falando sobre a parábola do filho pródigo, só que eu não vou me deter no filho pródigo, eu gostaria de me deter no irmão do filho pródigo. Por quê? Porque essa semana agora eu conversei com uma amiga minha e ela falou pra mim que ela nasceu na igreja, cresceu na igreja, casou virgem, mas mesmo assim ela consegue sentir um vazio enorme dentro do coração dela. Ela falou pra mim, poxa Diego, eu fico tão triste porque eu prego para as pessoas sobre vazio e eu sinto isso dentro do meu coração. E é muito difícil, porque parece que a gente está mentindo. E eu falei pra ela assim, olha, a possibilidade de você estar vivendo religiosidade e não o reino de Deus é muito grande, porque a Bíblia diz que o reino de Deus é paz, é justiça e alegria do Espírito Santo. Entendeu? Então a gente sente uma paz e uma alegria também. Então se você não está vivendo isso, a possibilidade de você não estar vivendo o reino é muito grande também. Mateus 11, 28 diz assim, Vim de a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Em contrapartida, você vai ver aquele cara, o filho pródigo no caso, que caiu para o mundão, bebeu, moeu com as prostitutas e tal, e ele não desfrutou também da presença do pai. O que eu vejo aqui? Eu vejo que nem aquele que estava dentro da casa do pai não teve maturidade para poder aproveitar a presença do pai e desfrutar das bênçãos do pai, e nem aquele outro filho que ficou no mundão também. E ela me perguntou, então qual que é a máxima de tudo? A máxima, sabe qual que é? Relacionamento com Jesus, irmão. Relacionamento com o Espírito Santo. Queime por Jesus, queime pelo Espírito Santo. Esse é o grande segredo. Você tem que aprender a amar Jesus como você nunca amou ninguém antes. Entender que ele não é uma religião, ele é uma pessoa e ele quer se relacionar com você. Entende? Então é simplesmente isso. Ame Jesus com toda a sua alma, com todo o seu entendimento, com todo o seu coração. Comece a viver o reino de Deus. Abandone a religiosidade. E eu tenho certeza que esse vazio do seu coração vai sair também e você vai desfrutar do relacionamento maravilhoso com Jesus. Porque esse é o verdadeiro sentido. É você amar Jesus. Então eu vejo o quê? Que os dois estão perdendo. O religioso que está dentro da casa do pai, que não consegue desfrutar. E aquela outra pessoa também que está longe da casa do pai, não consegue desfrutar. Agora as pessoas que estão no secreto, amando Jesus onde ninguém está vendo, essas pessoas estão desfrutando do relacionamento real. O relacionamento de reino, de pai para filho. Amém? Tamo junto. Deus te abençoe. Espero que você tenha gostado. Ame Jesus com todo o seu coração.